Música 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 O que foi? Eu não vou contar o filho do que vinha lá embaixo. Você não vai me dar, não vai. Tuveu? Eu não vou dar um filho do que vinha lá fora. Você não vai me dar. Eu não sei se eu a pessoa que a gente fez isso. Ela não vai levar. Ela não vai levar. Assim eu aquilo. Eu não vou levar. Como ela não vai levar. Ela não vai levar. Não vou. Não o seu filho. É trouxe isso. Elas estão mortes. Nós estamos mortes. Mas eu também estou mortes. Nós estamos mortes. Nós estamos mortes e que é o mesmo. Eu sempre estou com o louco. Eu estou com o louco. Vou tomar o louco. Eu e margueri. Eu não sei se não. Não sei se não... Eu não sei se não. Eu não sei se não. Eu estou com o louco. Mas por aqui é você! Vamos lá em Esquias! Vamos lá em Esquias. Vocês são jogadores. Você não é? Você está jogando! Você está jogando! Quê você faz? Você está jogando... Vamos jogar como eu? Vamos jogar em paz e a平 como eu. Aaaaaah! S셔�os! Você está jogando mais... Não deixa a porque, com certeza, você não quer dizer a minha mãe. Eu não quero dizer a minha mãe, não quer dizer a minha mãe. Você quer dizer que você pode dizer isso mesmo? Eu tenho vontade para dizer que eu quero dizer o chaleco e o namorado para ficar aí. eu quero conseguir tudo é a minha mãe eu não estou falando que vai para o meu pai eu não estou falando não estou falando eu não estou falando A gente não tem que ter cuidado Né, querendo ele? A gente não tem que ter cuidado A gente tem que ter cuidado A gente tem que ter cuidado Ok, vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente tem que ter cuidado Não tem que ter cuidado 4 mil e a gente 4 mil e a gente Eles são muito roubadas Eu não sei, não sei, não sei... Você está aqui! Eu sou a minha cidade, não sei... Eu sou a minha cidade, eu não sei... Eu sou para quatro milhares, eu não sei, mas vou te dizer. Você está aqui... Você está aqui, meu amigo... Você está aqui... Por que vocês são os gregos... Eu conheço... Eu estou aqui... Eu não vou fazer quatro milhares... Vamos fazer quatro milhares... Você está aqui... Não dá para o que eu vou fazer. Há quatro mil na hora de ajudar. Deixe-me. Deixe-me. Ok, está aqui. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Ah! Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo a ver. Vou fazer isso. Você está comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo a você. Não tem nada. Eu estou comendo. Não, 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 não. Não, 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 não.